Oi casalada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô ótimo! Hoje eu vim aqui pra testar um dos produtos que eu recebi pela internet E hoje é o dia dessa luva aqui, ó Essa luva de lavar louça Diz que deixa a louça piscando Diz que limpa panela de feijão, limpa panela de arroz Limpa canela de leite, limpa copa, colher Gente, só não limpa o seu nome O resto diz que limpa tudo Então eu vim aqui pra testar hoje, fubá Porque eu sei que vocês ficaram curiosos E muitos dos vocês adoraram essa luva aqui Mas nós temos que ver se funciona, né? Não adianta só gostar Que na internet tá cheio de as coisas que a gente pede a hora que chega Já viu, né? Aí a vida da gente é assim, assim, entendeu, fubá? Mas comigo não, porque aqui eu não mido pra vocês Se funcionar, funciona Se não funcionar, não funciona Vai fazer o quê? Tá curioso também, fubá? Pra saber se essa luva funciona? Vai deixar minha louça piscando? Eu sei que você tá curioso Antes de eu testar aqui, então se inscreva, fubá Se inscreva pra mim É só apertar o vermelho e já tá escrito Quem já tá escrito, aperta o joinha também E aperta o sininho pro YouTube avisar vocês que vai ter vídeo E vamos testar essa luva agora Bom, primeiro de tudo, deixa eu colocar ela aqui, fubá Na verdade, eu vou testar ela na casa da mãe Porque aqui em casa quase não tem louça A louça daqui é uma coisa mais leve, mais fácil Ai, na hora de pôr, eu já achei meio difícil assim Ele não vem E olha que a minha mão é média Não é daquelas mãos grandonas Ó, mas coloquei essa daqui Eu vi que vocês mandaram mensagem pra mim Dizendo que é bom passar talco Então deixa eu passar talco nessa mão aqui Um talco usado, velho, que tava aqui Ó, espalhei um pouco de talco aqui Vamos ver se é verdade que viesse mais fácil Ah, daí vai mais fácil mesmo, fubá Verdade, vocês têm razão Já guarda um pouquinho de talco perto da sua pia também Coloquei aqui, ó, bem maciozinha É um pouco pesado na hora de fazer assim Mas vamos lavar a louça, então vamos pra pia Bom, vamos lá então Vou moiar a luva aqui, ó Que debaixo de vocês tem uma torneira Ó, tá moiado já Passar o detergente na luva Ai, que chique Primeiro de tudo, eu vou pegar um copo, gente Será que tem que passar detergente nas duas mãos, meu senhor? Não sei Vou passar nas duas, fubá, que eu não sei Tô com a mão engraxada de detergente, ó Primeiro de tudo, eu vou pegar um copo Um copo mais de tomate Que eu acho que é o copo mais fácil de ter na casa dos outros, né? Vamos ver aqui Nossa, mas é ruim de pegar a escorrega da mão Pegar uma faca também, que eu acabei de almoçar Aí se corta os pelinhos Os pelinhos da luva parecem couro de buchada, né? Vou pegar um garfo também, ver se limpa Olha, já quase furei a mão aqui Passar mais detergente Agora eu não sei quanto detergente que vai Porque é a primeira vez que eu tô usando Ó, vou pegar o prato que eu acabei de almoçar Vamos passar aqui no prato, nós vemos Ai, sabe quando você tá limpando, fubá? E você não tá acreditando que tá limpando? Não tô muito confiando, não Aí vamos ver, tomara que limpa Agora eu vou pegar um prato desses de plástico Que tá tudo engordurado Que a mãe fritou batatinha e colocou aqui em cima Então, vamos ver se limpa, né? Ó, tô passando bem a mão aqui, ó Vocês não tão vendo, mas eu tô passando Ó, e se limpar vai ser uma novidade da nossa vida, não é mesmo? Tomara que limpa, ó Já passei, tá bem coisadinha aqui dentro Agora vamos pegar a panela Que tava o feijão Passar a mão tudo dentro da panela aqui, ó Ai, o que que a turma inventa, né? Faz tempo já que eu tava com vontade De experimentar isso E tá aqui hoje, eu enfiado num vídeo Experimentando essa luva de lava-louça E por último, fubá Eu vou pegar aqui Ai, essa aqui é o que eu quero ver A panela que tava o arroz Mas pula espuma pra tudo quanto é lado Que a gente não tá acostumado, né? Tomara que lave É um pouco estranho Ai, meu Deus do céu Se fosse vidro já tinha muito Já que a mãe sai lá Da onde ela tiver pra vir xingar eu aqui Ela é capaz Pronto, já esfreguei tudo aqui, fubá Agora vamos ver se limpou Primeiro eu vou enxaguar a luva aqui Tá limpinho já Vamos enxaguar o copo aqui primeiro Vamos ver O copo tá aqui debaixo dos seis Eu tô enxaguando Mas é que não dá pra mostrar O copo limpou, fubá Olha, não cai da mão da gente O garfo Enxaguando aqui também Ó, o garfo limpou A faca agora A faca tá limpinha Nossa, gente do céu Mas parece que limpou mesmo Ó o prato agora Vou testar esse prato Estou enxaguando aqui Bastante água Ó, e tirou toda a sujeira mesmo Ó, e? Agora vamos pra esse daqui, ó Que é um martírio na vida da gente Porque essas coisas de prástico Que o que pega a gordura já viu, né? Só choro o ranger de dentro Vamos enxaguar ele também Enxaguando aqui então Pra nós ver se vai dar certo Bom, não tirou melhor que a bucha não Tirou a sujeira Mas ainda tá a gordura Vocês sabem que esses pratos de prástico aqui Entrou gordura nunca mais, né? Mas assim Parece que tá limpo, fubá Vamos tentar agora A panela de feijão Ah, e essa eu quero ver Panela de feijão é ruim lavar, né? Enxaguar aqui Bem enxaguadinho Quando eu era criança Eu tinha nojo de lavar a panela de feijão Vocês tinha também? Era panela de feijão E caneca de leite Que eu tinha nojo Não sei porquê Olha lá, fubá do céu Parece que limpou mesmo Ai, olha Eu não tava acreditando Agora vamos pra última aqui, ó Que é a panela do arroz Essa eu quero ver Ó, já tá enxaguando aqui Tacando água em cima Pô, eu queria poder estar filmando aqui a pia Pra vocês Mas não tem duas câmeras pra filmar os dois ao mesmo tempo Mas eu vou mostrar Espera aí Meu Deus Não é que limpou mesmo? Olha lá Limpou bem limpinho Olha o brilho Tá piscando Fubá do céu Agora eu já tirei a luva aqui Deixa eu passar a mão dentro das panelas Pra ver se saiu a gordura mesmo Tá limpo Não tem gordura Deixa eu ver o prato Tá limpo também, fubá do céu Vocês viram, fubá, como que funciona? Mas olha, lavou tudo Eu não sei se ia lavar, de repente Deixa eu tirar aqui que tá calor, fubá do céu Tá até grudando por dentro já Eu não sei se numa assadeira Daquela que assou frango, assou carne Ia limpar igualzinho Mas vocês viram que limpou tudo lá em casa, né? E a mãe ficou com o zóio assim Pra querer pra ela a luva também Já são Eu dou a luva pra ela se ela quiser Mas então o que eu achei dessa luva, fubá? Eu acho que ela é ótima assim Pra quem tem alergia Porque daí não fica pegando na água A mão da gente não moia nada, fubá Daí não pega no sabão, sabe? Quem usa aquele sabão feito em casa Que a mão vai descascando tudo Porque é forte Esse aqui é ótimo também Eu também acho ótimo, fubá E dia de frio Porque dia de frio pra lavar louça é o sofrimento Aqui em casa eu tenho vontade de pinchar as panelas de frio Porque a hora que você põe a mão chega a arder, né? Mas quando você estiver usando essa luva aqui Não vai arder a mão Então pro dia de frio é batata Pro dia de calor eu acho que não precisa Por que que eu falo isso? Pra quem não tem alergia, lógico Porque é um pouco pesado E se você não prestar atenção na hora de pegar as coisas com ela Na hora que tá com sabão É perigoso escorregar o copo da mão É perigoso escorregar o prato Apesar que com a mão pelada também escorrega, né? Quantos copos eu já não quebrei na pia na hora de lavar? Mas não sei Eu só usaria em dia de frio Dia normal eu lavo do mesmo jeito que tá Porque eu acho que dá muito trabalho E olha, não ficou um resquício de nada Não ficou um caroço de arroz aqui Então eu acho que ela é boa Eu acho que ela funciona Mas eu só ia usar em dia de frio Olha, você pode até dar um tapa na cara da sociedade E você, fubá? Você gostou também dessa luva? Você usaria ela, fubá? Você ficou com vontade de comprar? Limpar, limpar Mas não sei Vai de cada um Eu gostei Mas não aposento a minha buchinha não Eu também não aposento vocês Nunca na minha vida Jamais, fubá E aproveito que eu não aposento vocês E dá uma olhada aqui embaixo Tem uma playlist cheia de as coisas Cheia de vídeos Se vocês quiserem Se inscreve aqui Que eu testo outra coisa Pra vocês ver se funciona E é isso Bom final de semana pra vocês Eu quero que vocês dividam muito, tá bom? Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assistam os dois Façam a maratona no canal, fubá E sorria bastante Sorria bastantão Bem grandão Mostra até o céu da boca Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo Tchau